Música Ora e sejam tão muito bem-vindos ao episódio número 12 de Inversion Este grande jogo de ação que tínhamos então ficado aqui exatamente neste sítio Numa alta matança, tentar entrar para o barco dos lutadores e salvar as crianças Vem aqui mais umas armazitas Ok, parece-me que sim, já estou satisfeito de munições Espetáculo, está aqui uma pá e umas caveiras Nada muito bom de se ver Só lava aqui do teto Teto como quem diz, não é? Já não sei naquilo do teto, tendo aqui ao chão Isto é quantos tênis mortais Dá-me a impressão que tenho de ir para ali Tenho de ir para ali O espetáculo esta imagem Está brutalíssima Curti Ora, isto o que é que faz? Dá-me um reloadzito só Vamos então passar para esta ponte Vamos passar para esta ponte Vamos passar para esta ponte Vamos passar para esta ponte O que é que? Bora lá Solta Está ali mais um novo objetivo Tem de destruir aquilo, está-se mesmo a ver, não é? Vai, dele... Ih, é um, dois Vai, eu vou me exercitar o meu passe Isso Ah, rápido, antes que... Ah, já vem... Ai, que as gajas... Foste? Isso já foi Próximo Uou, está aqui em cima de mim Pá Se é feito Se é feito, boa Toma mesmo na boca Reloadz A gajas dos chavos das mãos já foi Está aqui um caramelo de esperar contra mim Um luchador é... Já vai com os porcos também Bem, dá-me a impressão que... Não, não, não Tens a impressão, agora sim Limpinho, limpinho Está limpo Vou, então... Voa, voa Ora Tentar apanhar aqui umas armazitas Que espetáculo Que espetáculo E agora Tem que ir para onde? Para aqui, será? Lindo Mortelinho para ali Penha mais uma armazita Não, estou meio perdido Deve ser para o chão, não? Cá está Agora sim, estou no caminho correto Espetáculo este salto Maravilhoso Maravilhoso Uou Salto aqui para o meio E agora lá para cima Assim de repente E agora já para ali Ah, cá estão eles Logo vi que era bom demais Ai, diz que eles não atijam Já é bom Não fujas, pá Não fujas Vai-te acontecer o mesmo Com os outros Estás farto de saber? E piquei aí Uou Vamos mover Vamos te mover Vamos para os outros Vamos mais perto do porto Agora Deve ser só ação Este jogo Só ação Opa 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 E o outro gajo estava onde? Lá em cima. Ah! Estava-se mesmo a ver. Foi! Stop sign! Bem, devo ter que fazer assim, digo eu. Ou então não. Será então com este? Ou então não. Provavelmente deve ser assim. E agora agarrar nisto e fazer. Não. Não é. É tão isso por aqui. Também não. Como é que a gente passa isto? E onde é que foi o Leo? Ah! Estás aqui escondido. Oh Leo, não estou mesmo a ver como é que a gente vai sair daqui. Tu estás? Já, mas não estás. Melhote. E assim não? Um pouquinho aqui por lado. Não pode ser? Xaval, eu estou meio perdido. O que é que é que eu vou fazer já? Toma, lá vejo que monta da bosta na boca. Isto não abre. Quem está a esperar também? Lá de cima, lá de cima, lá de cima. Lá de cima, lá de cima. Lá de cima, lá de cima. Ora. Ah, já percebi. Achou que já percebi. Oi? Ah, cá está. Lava. Exato, está arder. Está tranquilo Davis. Diz ele. Pelo menos um zombi. Ei. Não, a gente mexes. Ai. Sabia morrer se chegaste, pá. Lá em cima. Oi. Será que já foi ou não? Não, não foi sucedido. vc. 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 Eu amei. Não. Ah, mas se não fez. Vc. Não tem pincas. Não tem pincas. Vc. Ah, eu tenho pincas. Ah, eu tenho pincas. Ah, eu tenho pincas. Ah, eu tenho pincas. Ok, vamos lá. Bem, isto não é bem ou mal. Então, sai da frente. Feito imbosta. Agora vais lá com o eletroma. Queres ver? Feito imbosta. Ora, vamos então por aqui. Vais ter surpresas? Sim. É mesmo isso. Mesmo a Tomb Raider. É que foi mesmo a Tomb Raider. Parecia mesmo a Lara Croft. Ora. Fez um save. Vai haver tiradeira. É claro. Um jacuzzi de lava. Um jacuzzi de lava. Quem tem que... Fui. Exatamente. Tiraste umas palavras da boca. WTF. What the fuck? E o gás de dispara lava, man. Caramba! É o Brut. Vamos matar então o Brut. E agora? Exato. O Brut. O Brut. O Brut. O Brut. Como é que eu mato este caramelo? Acho que esta arma se vai acertar, man. O Brut. O Brut. O Brut. O Brut. O Brut. E o Brut. O Brut. O Brut. O que é que está acontecendo? Mesmo assim! Ah, já vi ele! Ai, tava assim mesmo a ver! Ah não, isso aqui não! Vá, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe porrada! Ele tá quase, ele tá quase, ele tá quase! Mais uma ou duas e ele vai! Ai! Que coisa! Puff! Fez o seu jogue é pique! Ahahahah! Manada! Onde que és? Morre! Ai, que bela arma pra mim é! Fica-me bem! Fica bonito! Vamos sair daqui, talvez ainda há mais atrás... Pronto, eu disse para nos irmos embora que devem vir mais atras de nós. Vou fazer aqui um mega reload. Ora, vou mudar então para a outra arma que eu gosto mais. Ora, vou fazer com a outra. Pois foi nice, foi sim senhora. Gostei, estava gostoso. Ora, salta! Já é, eu sei. Há um bocadinho quente. Quem vem? Ah, ninguém vê aí. Então, como é que eu lanço esta cena? Ah, vou ter que ir buscar 3 de lava atras, é? Vocês sentam maus para mim. Vai da frente, que isto queima. Boa, está arder. Eu vou-me manter aqui assim escondido. Vai haver festa. Haha, está-se mesmo a ver. Bem. Siga para a festa! Olha, esteja aqui nos zombis. Não, está-se mesmo. Não, não. Não! Ah, está aqui já há algum óbito! Vimba nessa à boca! Saffa aqui a vida, ou Leo! Não vou descar, pá. Basta esta arma. Unhas garrafitas de vinho. Oi? Fiz bem-me a mudar. A impressão que sim. Fiz bem-me a mudar. Toma com um pedaço da bosta. Toma. Tem que ir para o chão. Oh, morreu. Morreu, morreu. Vai embora, Leo. Quem está a pegar? O que é que? O que é que? Tem que ir para o gavre. Para o gavre. Como é que? Você precisa do gavre. Não precisa do gavre. O que é que? O que é que? Não precisa do gavre. Eu peço. O que é que? O que é que? E piquei aí! Estamos uns assassinos. O que é que é este? Gostei quando eles sangram o pé de mim. Isso, grita para aí. Que a gente fica com um bad penalty. Not. Só um reloadzito. Oh yeah! Não acaba. Destruí-la. Feitos em pedaços. Como um iogurte. Estou a ir embora! Ação! Vê se eu gosto. Estou a gostar. Vá. Ainda temos balas. Temos. Muito poucas. Oh Leo. Ajuda aí, mano. Dá-me uma mãozinha. Senão vou ter que fazer assim. Ainda vem mais. Oh Leo. Como é que é? Já não tenho mais balas, mano. Tenho mais balas. Que é isto? Não, mas parece-te assim. Claro. Obrigado. Não tenho balas sem ser assim. Bem, dá a impressão que o Leo está um pouco perdido. Ele não sei o que é que vai fazer da vida. Ah boa. Dá sempre jeito de um gajo apanhar uma cena. Tipo, sem... Sem balas, não é? Bem, eles já morreram. E aqui, alguém para morrer? Não? Ah, é assim. Foram. Graças a Deus. Pai, eu não quero desperdiçar esta... Tem de ser, não é? Vou usar o Graveling. Vou usar o Graveling. Tomba! Feitos em... em pedaços. Bem. Tenho um innate na mão já. Tasso bem. Ui 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 ui. Ui 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 ui... já percebi, velho. Tenha calma. Tem de ser calma. E vem eles. Diz que eles não me acertem. É na boa. Bem, vou usar ali. Ah, shit. Parece. Usar os graus de quase todos que puder. Ah, isso. Mestre Pali. Mestre. Vamos desviar. Pimba. Paita embaixo está. Ui, ui, ui. Vejo essa percepção. Coisa é que não é boa. Coisa é que não é boa. Bem, isso tem o meu escudo, tem de ser. Senão... Não consigo fazer nada. Há mais algum? Não? Há mais algum? Não? Há mais algum? Não? Há mais algum? Não? Há mais algum? Ui, 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 ui. Feito tem bosta! E agora vamos tentar lixar aqui o outro. Toma! Vamos fazer só assim. Vamos mandar aqui um rocades e Billy. Uuuuumbã! Já que estamos com uma na massa, né. Ok, está tranquilo. Parece que esta ferramenta pode ser danado. Está tranquilo. Pronto, vamos tentar então. Seguir para bingo. Não, assim não é. Por aqui não é. Ora. Exato. Que loucura, meu. Que loucura. Está a ser super emocionante para variar. Ui. Já vejo ali mais um boss. Pessoal, vamos então ficar por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Próxima sexta-feira às 8 da noite teremos então mais um episódio de InVirgen. Espero que tenham curtido este episódio cheio de ação. Deixem os vossos comentários, os vossos feedback. Terei todo o prazer em responder. Para quem não subscreve o canal, que subscreva. É gratuito. Basta ir então ao YouTube, ao canal CCCOBI e depois meter um subscribe. Partirem também estes episódios no canal dos vossos amigos nas redes sociais. E deixem um likezinho do costume. Um likezinho da praxe. Até para a semana pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.